Helena do Alíbe é luz, luz é o poder da visão Conraindo o Oriente, mas nasceu o Ludovicense Pra reinar no Maranhão Luz que dá inspiração, abençoada, fé e devoção O povo trabalhou, venceu a caminhada Foi difícil, mas valeu pela cidade Seu nome floresceu, nada foi sofre Foi obra de dor Luz que se contaram, assim diz o tema Amor pra lutar, é o seu poema Luz que se contaram, assim diz o tema Amor pra lutar, é o seu poema A medicina abrassou, logo multiplicou A sua missão Em pronto o povo sofrido Abriu os braços, estendeu as mãos Dedica de toda a gente A sua presença, é só emoção Mariana de liberdade, vira a liberdade cidade Contra da povo, marcando a chão Mariana de liberdade, vira a liberdade cidade Contra da povo, marcando a chão